Música Eles são adolescentes apaixonados por tecnologia. Estudantes que numa roda de amigos se divertem no bate-papo descontraído. Mal sabem que essa conversa faz parte do processo político-social. É essa descoberta que a Escola do Legislativo promove através de encontros regionais de vereadores mirins. Nosso papel tem sido nos últimos tempos de desconstruir essa visão negativa da política e mostrar para eles que a política faz parte da vida deles. Todas as decisões, todos os atos que eles fazem são decisões políticas. E aí mostrar que a política também dentro da institucionalidade, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, é o espaço onde se decide a vida de todo mundo. Mais de 150 estudantes fazem parte do projeto Vereadores Mirins, de sete municípios da região do Vale do Itapocu. O sexto encontro foi em Schroeder, realizado pela Assembleia Legislativa e Associação das Câmaras de Vereadores da região. São sete câmaras municipais e também mais algumas câmaras convidadas para vir justamente, para trazer os jovens para o mundo da política, para conhecer e já dar essa introdução para, na vida adulta, saber fazer a escolha e saber o papel das funções, tanto legislativo, executivo e judiciário. Na cidade, a presidente é Camila, de apenas 14 anos. Filha de político, percebeu que o ingresso no projeto a fez entender de outra forma o processo político. Eu vejo que eu tenho um papel muito importante na Câmara e eu posso crescer. A mulher, ela pode fazer com que o país cresça e o cenário atual não é muito isso. Além de Camila, outras seis meninas presidem Câmara de Vereadores Mirins em toda a região. Prova do potencial de mulheres do futuro no cenário político de hoje. Aqui, meninos e meninas aprendem juntos. Nas rodas de palestras, entendem melhor a importância de cada um. Arão foi vereador mirim em Blumenau no passado. Hoje, é um exemplo da importância do projeto na formação de futuras lideranças. A Escola do Legislativo, ela traz justamente esse momento para que essas vereadoras, esses vereadores mirins, que já têm alguma ligação de liderança política em suas escolas, na Câmara de Vereadores, em seus municípios, tenham a oportunidade de discutir de que maneira que eles podem se envolver cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto